O Opinião Minas está de volta. O destaque do programa de hoje é a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Uma homenagem ao Dia Mundial dos Veteranos de Guerras. E quem continua aqui com a gente é o vice-presidente do Museu da Força Expedicionária Brasileira, Marcos Renaud. Marcos, a gente estava conversando no bloco anterior em relação à viagem dos mineiros, dos brasileiros, para a Itália depois de terem sido convocados. Como é que foi essa viagem? Olha, a viagem por si só já foi traumática. Uma viagem de navio, naquela época, que demorava mais ou menos entre 11 e 12 dias para cumprir o percurso daqui a Anápolis, que foi o destino final dos brasileiros, demorava os 12 dias. Bom, o transporte pelo qual eles foram demorou 14 dias. E eles foram embarcados nos porões do navio, dormiam em beliches de cinco andares. O porão, um calor considerável, com blackout. Só tinha uma luz vermelha lá para iluminar o ambiente, para não ser localizado à noite por patrulha, avião ou mesmo submarinos inimigos. Quando iam ao convés do navio, só iam para poder tomar um ar, fazer algum outro tipo de exercício. Não podiam nem jogar uma guimba de cigarro na água para aquele ali não ser um localizador. Os navios que faziam o comboio aos brasileiros acompanhando de perto, nós fazíamos exercício com o lançamento de carga de profundidade, que a gente até hoje não sabe se aquilo, muitas vezes, era apenas o exercício ou se a gente tinha realmente a ameaça real de um ataque de submarino. E a maior parte dos integrantes da FEB, dos veteranos hoje, pracinhas na época, nunca tinham pisado num navio. Foi convocado um camarada que era plantador de, sei lá, de qualquer... Um agricultor, né? Um agricultor qualquer. Era uma pessoa simples, né? E, poxa, sempre pisando com o pé no chão. Mas que pisaram num navio, enjoaram e enjoaram mesmo. Já chegaram lá certamente um pouco depilitados. Mas muito. Então tinham aqueles tonéis nos corredores do navio, onde é que eles iam lá e botavam tudo para fora, com muita frequência. Quando chegaram em Nápoles, eles foram embarcados em mais ou menos 60 barcaças de fundo chato, porque nós chegamos no sul da Itália, em Nápoles, e fomos lutar na região da Emília Romana. E, na região da Emília Romana, até lá, nós fomos por Marra, também pelo Mar do Tirreno, e paramos no porto de Livorno. E esse transporte foi pior do que o primeiro, quer dizer, quem estava naquele transporte deu saudade do primeiro embarque. Porque foi horroroso, quer dizer, o Mar muito batido, enjoaram, mas enjoaram mesmo. O Marcos, a gente tem algumas perguntas de telespectadores aqui, que estão assistindo a gente. Lembrando que se você quiser também fazer a sua pergunta, pode enviar para facebook.com.br, Opinião Minas, ou então pelo telefone 3269 9069. O José Geraldo de Souza, de Betim, ele quer saber, na época da guerra existia realmente um sentimento de nacionalismo? Muito, muito maior do que hoje. O povo era muito mais religioso, patriota e nacionalista. Para você ter uma ideia, até uma história do próprio Tenente Tyson. A família, quando recebeu a notícia que ele estava sendo convocado, recebeu também palpite dos amigos. Por que você não tenta tirá-lo? Vocês têm como tirá-lo dessa convocação? Porque o brasileiro sempre tem aquele jeitinho, né? Bom, a mãe, que era mãe de outros filhos, dentre eles, três padres e duas feiras, se não me engano. A mãe falou, olha, eu já entreguei três filhos para Deus, eu vou entregar um para a pátria. E ele foi e voltou. E chegou lá, e lá os pracinhas, quando não eram chamados para participar de alguma batalha, ficavam chateados. Eles queriam, já que estavam lá, queriam ir para a frente. É, era o sentimento do soldado na frente de combate. É pena que a gente não está com um pracinha, um veterano aqui hoje. É, infelizmente. É, mas o sentimento deles é de ir para a frente, para acabar logo com aquilo, né? A vontade de voltar para casa, a saudade, e até a vontade de acabar aquele momento de risco deles, que é muito grande. Então, a vontade é essa. O tenente Tyson, por exemplo, ele esteve lá, foi ferido com o estirácio de granada, e foi mandado, então, para a retaguarda, para o tratamento. E ele, então, foi atrás do comandante e falou, na hora, eu quero voltar para a minha turma, eu quero ir para o front de novo. Então, ele fala, não por heroísmo, nem nada não, embora todos eles fossem heróis. Claro. Mas, quando a pessoa vai junto com uma outra turma, uma companhia, ele adquire um tal grau de confiança, quer dizer, um confiar no outro, a vida dele. E uma união também, né? Então, ele não queria sair fora dos mineiros, onde é que ele já confiava, para ficar com o Carioca, ou com o Paulista. Não que fossem piores. Sim. Então, teve outro caso, esse, infelizmente, teve que vir embora, que é o nosso presidente aqui, da Associação dos Veteranos da Força Peticionária Brasileira aqui, que é o capitão Divaldo Medrado. Outro herói de guerra, que na tentativa da tomada de Monte Castelo, no dia 12 de dezembro de 1944, foi ferido por nada menos que 13 tiros de metralhadora. 13 tiros de metralhadora. 13 tiros de metralhadora. Ele estava no comando de um grupo de combate e ele falou mais ou menos assim, companheiros, estou ferido, nós vamos para frente, bala na agulha e ânimo, Deus está com vocês. E a turma foi para frente. Ele fez questão ainda de ver quem é que ainda tinha atirado neles e prenderam tal camarada que tinha atirado neles. Nossa, são histórias de arrepiar, né? O Marcos, o Domingos Madureira, do bairro Pindorama, ele diz o seguinte, Olá, Marcos, gostaria que você comentasse a atuação da Força Aérea Brasileira na guerra. A Força Expedicionária na guerra. Não, Força Aérea também. A Força Aérea, ali, perdão, ele está perguntando sobre a Força Aérea Brasileira. A Força Aérea também teve um papel de destaque, foi muito bom ele ter falado. O primeiro grupo de caça, que ficou conhecido como Centa Pua, desenvolveu um trabalho altamente reconhecido pelos aliados. Para você ter uma ideia, quando um aviador norte-americano no front italiano fazia mais ou menos 30, 36 missões e tinha direito a ir à casa, voltar, os brasileiros faziam 99, faziam 100 missões. Na Itália, não houve o que aconteceu, por exemplo, durante a Batalha da Inglaterra, do que aquelas guerras de aviões no ar, caças lutando contra caças. Porque, em 1944, a aviação alemã já estava bastante debilitada e estava se preocupando com a defesa do próprio território. Então, em termos de avião lá, inimigo na Itália, tinha pouco. Mas nós, brasileiros, cumprimos missões de... Bom, teve a ELO também, que é bom lembrar. A ELO é a primeira esquadrilha de ligação e observação. Esse pessoal que fazia amarração de tiro para a artilharia do Brasil, localizava os inimigos onde estavam. Então, nós, brasileiros, tanto do ponto de vista da FEB, FEB parte terrestre, e como FEB, FAB, que é o primeiro grupo de caça, o Cienta Poca, fomos muito reconhecidos lá. O nosso esforço foi recompensado. Tem gente que fala, nós fomos para lá para ser bucha de canhão de americano. Isso é o camarada querer falar que nós não somos nada. Falar que nós fomos para lá porque os navios aqui foram afundados pelos norte-americanos. Exatamente. Inclusive, não queria te interromper, mas já te interromper, o Gomes, do bairro Paquetá, mandou exatamente essa pergunta. Ele já ouviu comentários que o Brasil entrou na guerra por causa do afundamento de um navio, mas que teria sido os Estados Unidos que teriam afundado. Isso é uma pena que ainda tem a gente que não... Sim, claro, está perguntando, inclusive. Mas que ainda tem a gente que fale isso. Porque a maior prova disso é que a gente tem uma dúzia de navios alemães afundados aqui nas costas do Brasil. Ó, existem documentos alemães que hoje são conhecidos, estão nos arquivos da Inglaterra, que fala lá o dia, a hora, a longitude, a latitude, o comandante, todas as características do afundamento. O planejamento, né, que eles tiveram para poder atacar. No pós-guerra, inclusive, o comandante da marinha alemã deu uma declaração sobre isso, quer dizer, que realmente atacaram aqui e faz até uma meia-culpa falando que o Departamento de Relações Internacionais lá deviam ter falado mais com eles, que o Brasil era um país neutro e com o afundamento dos navios aqui, forçou que nós, brasileiros, tomássemos uma decisão contra os alemães, declarando guerra para eles. O Theo, do bairro Lourdes, mandou a seguinte mensagem, queria parabenizar o Marcos pelo trabalho que ele tem feito, muito importante para a nossa história. Obrigada pela sua mensagem aí, viu, Theo? Muito obrigado. O Marcos, e o museu aqui em Belo Horizonte? O que as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais da história do Brasil, da Segunda Guerra, vão encontrar lá? Bom, vou encontrar os veteranos, porque diariamente, pelo menos o Tenente Tyson está lá. Nós temos um acervo muito rico, muito interessante, que está bem disposto para o conhecimento das pessoas. Nós estamos disponíveis lá de uma hora da tarde até as 17 horas nos dias de semana e das 10 horas da manhã às 13 horas nos finais de semana. E onde que fica? Fica na Avenida Francisco Salles, número 199, na Floresta. Francisco Salles, 199, no bairro Floresta. Daqui a pouco a gente põe aí o endereço para vocês, tá? No bairro Floresta, né? O Marcos, os brasileiros lá na Itália se destacavam pela religiosidade e pelo convívio com a população civil também, né? De lá, que também estava sofrendo naquele momento, não é isso? Olha, aí tem uma história que eu não sou veterano de guerra, graças a Deus, eu sou bem mais novo que eles, eles estão na faixa de 90, eu estou na faixa dos 50. Mas a gente vai todo ano fazer parte das solenidades que os italianos lembram das vitórias brasileiras lá. E é muito recompensador porque eles não esquecem, eles têm um sentimento de gratidão muito grande. Então, essa religiosidade do brasileiro fez com que o enfoque que eles têm em relação ao nosso povo e a tropa brasileira que esteve lá, seja muito diferente das outras nações que lutaram na Itália. Naquela oportunidade, naquela época, existiam diversas nações lutando no território italiano. E o Brasil era uma delas. Bom, a Itália, o povo não tinha o que comer. As meninas se prostituíam por um pedaço de chocolate. Os pais até eram coniventes com isso, porque queriam a sobrevivência da família. Era um sofrimento muito grande. E nós, brasileiros, pela religiosidade, pela formação do caráter mesmo, muitos abusaram, mas grande parte da tropa não abusou disso aí. E nós, diferentemente dos norte-americanos, dos ingleses que estavam lado a lado com a gente, nós até burlavam certas regras, porque tinham regras de higiene que falavam o seguinte, quando existia um excedente de comida, aquele excedente tinha que ser enterrado e queimado, para não dar bactéria, causar doença, diabo a quase. Então, os ingleses faziam isso. O norte-americano já era mais flexível, ele dava o excedente da comida. E nós, brasileiros, além de darmos o excedente, a gente dava também do nosso, a gente partilhava do nosso. Então, em 2009, quando nós estávamos lá para fazer um filme com o João Baroni, que é amigo nosso, um filme que vai à televisão agora, no segundo semestre, Caminho dos Heróis, vai chamar, muito interessante. Nós tivemos uma cidade chamada Porreta Terme. Porreta Terme era o QG do Mascarenhas de Moraes. E a gente estava atravessando uma ponte sobre o rio Reno, italiano, e veio um senhor de 65 anos. Bom, em 2009 faziam 65 anos que os brasileiros estiveram por lá. E ele veio e falando, graças, brasileira, brasileira, graças. Eu falava, graças por quê? Aí ele falou, olha, eu estou vivo por causa de vocês, porque a minha mãe estava comigo no ventre e passava fome quando vocês estiveram aqui. E aí, toda quinta-feira, a gente distribuía um mingau de fubá. Esse mingau de fubá serviu de alimento para a mãe. E além do mingau de fubá, nós dávamos uma ração suplementar para ela. Marcos, infelizmente, eu vou ter que te interromper. Não, não tem problema. O nosso tempo acabou. A história é emocionante, impressionante. Vamos colocar... Essa entrevista vai estar no Facebook mais tarde. E convidar o senhor depois para voltar aqui, para a gente continuar esse bate-papo e falar da história. E vamos trazer um herói de guerra aqui para estar com a gente. Ok, obrigada, viu? Eu que agradeço. Por hoje é só. A gente fica por aqui. Bom dia para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.